Neste mundo, eu choro a dor, por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão, por que eu choro num mundo assim. Quando lá no céu surgir uma pequenina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou e uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio a minha alma descansa. E na terra todos cantam. Eu lamento minha desventura desta pobre dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer. Vou partir pra bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Neste mundo, eu choro a dor, por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão, por que eu choro num mundo assim. Quando lá no céu surgir uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor. Foi uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra todos cantam. Eu lamento a minha desventura desta pobre dor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer. Vou partir pra bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Quando lá no céu surge uma peregrina flor. Pois todos devem saber que a sorte me tirou. Foi uma grande dor.